Bem, povo abençoado, eu estou vindo até vocês ao vivo na rádio, vindo ao vivo até vocês na rádio para abençoar a conferência, a conferência Western que está acontecendo hoje em Cacamega. E eu sei que naquela conferência nós temos o abençoado arcebispo sênior e também nós temos também lá o supervisor geral e o secretário administrativo e a maioria do clero mais sênior estão reunidos lá, mas eu estou vindo até vocês para abençoá-los no poderoso nome de Jesus para fazer com que vocês saibam que esta é uma conferência que vocês estão tendo em uma hora muito crítica na vida da igreja. Vocês estão tendo esta conferência em um tempo quando há uma grande visitação e um tempo crítico na vida da igreja. Então, eu quero apenas abençoá-los no poderoso nome de Jesus para que vocês possam entender que vocês são abençoados. Eu vi no sonho, no sonho eu vi nesta noite passado que eu estava falando com vocês na conferência e o Senhor me fez ouvir as palavras. Eu ouvi a sua voz dizendo, vocês são escolhidos. Então, ele está vindo em um tempo tal quando o Senhor escolheu vocês, esta igreja, para ser o lugar da sua visitação, o pavilhão da sua glória, a última glória que foi prometida que vai preparar para o Messias, em um tempo tal quando o Senhor fez uma eleição sobre vocês, que este é o lugar no qual ele iria falar, iria preparar o caminho para a vinda do Messias, abrir os céus com um decreto, levantar aleijados e demonstrar o poder do sangue de Jesus que foi restaurado na igreja. Então, este é o tempo no qual estou vindo até vocês. Eu quero abençoá-los nos seus ministérios, abençoar suas famílias no poderoso nome de Jesus e abençoar toda a conferência. Mas eu quero que vocês estejam muito cientes de uma coisa, enquanto vocês têm a conferência, que o Senhor está chamando vocês neste tempo, em uma hora muito crítica na igreja, e a sua nuvem visitou aqui, então isso definitivamente coloca uma pesada responsabilidade sobre vocês, significando que todos globalmente estão observando vocês, e hoje eu estou falando com a conferência, a conferência massiva que está acontecendo na região western, ele está dizendo que o mundo inteiro está observando vocês, vocês são os que possuem, vocês são os anfitriões que carregam esta glória, vocês podem ver o esforço que o Senhor colocou aqui, ele levantou mais aleijados aqui, abriu mais olhos cegos aqui, abriu mais ouvidos surdos aqui, ele fez maiores curas, ele abriu mais aqui o céu, ele trouxe a sua nuvem aqui, então realmente vocês são o centro do olho do Senhor, em termos de preparar-se para a vinda do Messias, eu quero abençoar o abençoado arcebispo sênior, a sua família, e também o supervisor geral e a sua família, e todos vocês e suas famílias, inclusive as suas igrejas, então, esta conferência está vindo em um tempo, quando o Senhor nesta noite passada me levou à Finlândia, a noite inteira ele estava me mostrando a Finlândia, como eles estão desesperadamente necessitados deste avivamento, até o ponto em que os jovens decidiram pegarem lâminas afiadas e cortarem-se a si mesmos, cortando suas pernas, suas mãos, suas coxas, seus dedos, este é o nível do quanto que o inimigo tomou posse desta geração, se não houver intervenção, se nós não confrontarmos isto e intervir com o massivo avivamento do Senhor, então vocês estão neste lugar de responsabilidade que agora para vocês há o avivamento, vocês sabem que vocês têm que ancorar as suas vidas em Jesus, então eu quero encorajar vocês a tomarem a posição para ensinar o mundo a mensagem que vocês têm, eu já ensinei todas as mensagens que vocês precisam pregar até o Messias vir, a mensagem que prepara o caminho para a gloriosa vinda do Messias, então, ao mesmo tempo, esta conferência está vindo, quando o Senhor me mostra em um sonho ontem, que eu havia terminado uma conferência muito poderosa em Ruanda, muitos aleijados andaram lá, e eu agora estava na checagem de segurança, e eles estavam anunciando e dizendo, não somente cinco pessoas podem vir com os poderosos profetas do Senhor, o resto, por favor, vão para outra ala, então, eu estava ouvindo tudo isto, significando que isto é uma missão, o Senhor está dizendo, por favor, chegue às outras nações também, então, neste tempo, vocês têm tudo com vocês aqui, enquanto o Senhor está dizendo, por favor, permitam que as outras nações também tenham uma chance, então, o Senhor está chamando vocês em um tempo, quando a igreja está morna, então, é uma responsabilidade maior, vocês estão vindo para restaurar a igreja, para restaurar a queda na salvação cristã, a igreja está morna neste tempo, vocês não podem se dar ao luxo de estar assim, vocês têm que corrigir isto, este é um tempo no qual as pessoas vêm para adorar na igreja, mas os interesses deles estão em outro lugar, enquanto eles estão na igreja, e neste tempo, as pessoas, até mesmo quando eles vêm para a igreja, eles estão buscando aprovação e aceitação na sua sociedade, nas suas comunidades, para ser um cristão e ser aceitado, como se você fosse desinfectado e limpo, buscando a aprovação da humanidade, e não de Deus, vocês têm que corrigir isto, para que eles agora busquem somente a aprovação do Senhor, e é por isso que o Senhor, neste tempo, está tendo esta conferência no Western, vocês estão tendo esta conferência, quando as pessoas vêm para a igreja, eles vêm apenas para mostrar o seu status, mas falta neles o fogo da salvação, e isto significa que eles estão indo para o inferno, então este é o tempo quando o Senhor está chamando vocês para esta poderosa conferência, a conferência Western, então isto confere uma missão muito pesada sobre vocês, porque neste tempo, cada cristão, como vocês sabem, vocês podem ver no Western em todo o mundo, cada cristão segue a corrente, e eles temem a perseguição, este é o tempo no qual o Senhor está chamando vocês, para corrigir isto, e ancorá-los no caminho manchado de sangue, que Jesus criou, que Jesus deixou para a igreja andar nele, neste tempo, as pessoas facilmente abandonam a Cristo, vocês sabem, vocês têm muitos desafios, desafios econômicos, inflação, e muitas coisas, algumas vezes, Covid, e assim por diante, e durante os desafios, muitas das pessoas desta era, eles abandonam a Cristo, eles abandonam a Cristo, durante as provações, este é o tempo quando o Senhor está chamando vocês, um tempo quando qualquer pequena aprovação, um cristão abandona a Cristo, um tempo quando eles amam, quando as pessoas falam bem a respeito de si mesmo e deles, um tempo quando eles temem a perseguição, eles não podem suportar sofrer por Cristo, eles escolhem quais escrituras eles querem obedecer, eles acreditam que não ouçam o Antigo Testamento, focam no Novo Testamento, este é o tempo quando o Senhor está fazendo a conferência Western e chamando vocês, é um tempo tão tremendo, é um tempo quando as pessoas confessam que amam a Cristo com a sua boca, mas quando você olha a forma como eles vivem as suas vidas, não, eles não permitem que Jesus tenha controle sobre eles, este é o tempo quando vocês estão tendo a conferência no Western, vocês estão tendo a conferência no Western, no tempo quando eles são essencialmente ateus, eles são ateus disfarçados dentro da igreja, as pessoas que vêm para a igreja, mas permanecem não nascidos de novo, eles nem mesmo creem, até mesmo púlpitos, pastores dizem, plante uma semente e ganhe dinheiro, ou, plante uma semente e receba um milagre, compre esta vassoura, compre esta água do Rio Jordão, ou o que quer que seja, quando estes ateus, eles são verdadeiros ateus dentro da igreja, eles não têm fé, eles nem mesmo podem crer que Deus pode prover para eles, este é o tempo quando o Senhor está chamando vocês, nesta conferência Western, então realmente coloca uma pesada responsabilidade sobre vocês, porque neste tempo quando você olha as vidas dos cristãos, em que tempo vocês estão tendo esta conferência em Western, vocês estão tendo ela em um tempo quando você olha a vida dos cristãos, eles fazem o mínimo absolutamente necessário por Cristo na sua salvação, o mínimo dos mínimos, simplesmente para continuar andando, e eles não podem se comprometer a um total serviço para Cristo, este é o tempo quando o Senhor está chamando vocês para esta conferência, em um tempo quando as pessoas não podem tolerar vergonha por Cristo, eles se importam com a opinião pública, sua própria opinião, eles não podem tolerar serem vergonhados por Cristo, entretanto Cristo foi envergonhado por nós, então esta é a hora quando o Senhor está chamando vocês para corrigir tudo isso, Ele está chamando vocês povo abençoado, em um tempo quando os cristãos são mentirosos, quando eles não amam a Deus o suficiente, quando eles têm a sua própria forma de santidade, quando os cristãos querem fazer o que eles querem, o que eles gostam, e entretanto eles dizem que são nascidos de novo, então esta é uma ordem muito elevada, é um padrão muito elevado, no qual o Senhor está chamando vocês, abençoados pastores e bispos, arcebispos adjuntos e supervisores, evangelistas e todos vocês, então eu quero abençoá-los, eu os abençoo com todas as suas famílias e igrejas de avivamento, no poderoso nome de Jesus, e que assim seja, amém e amém. Amém.